Bem, para continuar e para terminar essa parte de tipos de empreendedores, a gente tem a nossa terceira atividade, que é indicar e fazer um resumo de um filme que tenha algum empreendedor por necessidade, tá certo? Você vai pesquisar isso e você já conhece, você já coloca. Indicar um filme que tenha algum personagem, alguma passagem no filme que indique alguém que seja um empreendedor por necessidade. Você responde isso lá no Google Sala de Aula, de duas a cinco linhas, tá? Não precisa fazer uma história, é só colocar lá, dar um exemplo de empreendedor por necessidade e fazer um resuminho, tá certo? Então é isso, para a gente terminar essa parte aí de tipos de empreendedores, a gente já classificou os empreendedores e as suas principais características e a partir disso você diz lá qual é o empreendedor, um filme que tenha um empreendedor por necessidade, que esse é aquele empreendedor que não tem, não conseguiu trabalho, não conseguiu emprego e por isso ele vai tentar fazer o negócio dele por necessidade, tá certo? Então você pode colocar, não precisa ser obrigatoriamente, em sua maioria, um empreendedor por necessidade, porque às vezes ele começa por necessidade e depois ele vira um outro tipo de empreendedor, né? Ele vira um empreendedor nato, tá certo? Então você veja um filme que tem um personagem que começou com aprender a empreender porque ele não viu saída em lugar nenhum, tá? Ele não conseguiu trabalho, não conseguiu emprego, não dava certo em lugar nenhum e a partir disso ele começou o próprio negócio, tá? Agora o que ele veio se tornar e você não precisa se preocupar, você diz só inicialmente como foi que ele começou o negócio dele por necessidade, tá certo? Então é isso, essa atividade de hoje, dessa semana, você responde lá no Google Sala de Aula e até o próximo assunto, já que esse assunto a gente encerrou na aula de hoje, ok?